E aí galera do Rápido no Ar, um abraço a todos vocês, a gente chega com mais um podcast aqui em Campinas, participando da festa dos cronistas esportivos da CISP, e aqui ao meu lado o principal componente desta CISP, uma das lendas do rádio esportivo do Brasil, Tonicão Antônio Edson, da vizinha cidade de Americana, mas agora mudando para Ribeirão Preto, Tonicão que prazer tê-lo aqui meu mestre, digo mestre porque trabalhei, tive a honra de ser o terceiro narrador da Azul Celeste em 96, quando o Tonicão era o primeiro e o Rogério Assis era o segundo, tudo bem Tonicão, que prazer. Tudo bem Edmar, um prazer, um abraço para quem está nos curtindo, é um prazer, muito grande e a gente vivendo esse encontro dos cronistas esportivos do interior, a gente matando saudade, né, revendo amigos, muita gente que a gente não encontrava há muito tempo, estamos encontrando, então esse evento que começa a ser anual, esse aqui é o segundo ano, e eu estou participando nesse segundo ano e espero participar mais vezes, porque é um encontro emocionante e gozado aqui amigo, a gente só fala de rádio, quer dizer descansar que é bom nada, né Tonicão? É verdade, mas é que está no sangue, né Edmar? Verdade, nove Copas do Mundo, qual foi a mais importante Tonicão? Ah, eu acho que todas, né? Sim. Cada um tem sua história, cada um é um país diferente, uma cultura diferente, eu comecei em 82 na Espanha, depois fiz Itália, México, Japão, Coreia, Estados Unidos, França, África do Sul, encerrei na Copa do Brasil em 2014, é uma longa história e isso é gostoso, pelo menos a gente, contar a história a gente gosta de contar. Verdade, a Inter está de volta na primeira divisão, eu tenho certeza que você está feliz com isso, né Tonicão? Muito feliz, muito feliz, eu sou caipira do interior de Americana, pé vermelho e gosto muito das equipes da nossa região, da Internacional, do Independente, do 15 de Piracicaba, né? Do União de Arás. Ah, saudoso União, volta logo União. Volta logo, Mogi Mirim. Olha, volta Mogi. Então a gente tem saudades, União Barbarense. Verdade, o Leão da Treze. Leão da Treze, que é vizinho ali de Americana. Então a gente gosta e eu estou sempre curtido. Isso é bom. Ah, agora eu estou aposentado. Não está andando de bicicleta ainda ou não? Você gosta, né? Você sempre falou para mim que você dava umas voltinhas de bicicleta. Dava, viu? Parou. Quebrou o ar. O que o Tonicão está fazendo hoje? Não quer mais saber de rato, Tonicão? Não, eu trabalhei... Eu estou achando que você vai lá para Ribeirão trabalhar lá. Eu trabalhei até agora, mês passado, na Rádio Central de Campinas. Verdade. Mesmo aposentado, eu fazia os jogos para a Rádio Central de Campinas, acompanhando a Ponte Preta e Guarani. Verdade. E agora eu mudei para Ribeirão, já estão aí pedindo, vai visitar nós e tal. Mas a gente tem que dar um tempo, vamos devagarinho. A gente tem que curtir um pouco a família, né? Pô, teve convite aqui já. Ô, Tonicão, você está em Ribeirão? Opa, vou te procurar. É, não, eu gosto, vou participar de programas, esses bate-papos que nós estamos fazendo agora aqui no podcast. Crie um canal no YouTube para contar a sua vida, é bacana. É, porque história tem bastante. Lógico, poxa. Histórias assim, bastidores do futebol, né? Sem dúvida. Por trás dos bastidores. É gostoso, é gostoso. Qual foi o gol mais emocionante que você narrou? Ah, eu narrei vários. Ronaldinho Gaúcho na Copa América, quando estava começando. Mas o que marcou foi o jogo do Brasil e Holanda em Dallas. Opa, que jogaça. Aquele gol do branco que salvou a seleção brasileira. Que maravilha. Bom, Tonicão. Oi. Eu gostaria de parabenizá-lo por toda a carreira brilhante que você fez. Dizer que você é um espelho para todos nós. Eu sou muito seu fã. Não tenho vergonha de dizer. É um mestre. Eu tive e cresci com vários mestres. Meu pai, Irmundo Silva, um deles. O Tonicão, nem se fala, foi muito importante e é na minha carreira. Tonicão, obrigado por continuar sendo essa pessoa maravilhosa, viu? Beleza. Nós te amamos. E você também. Você também, amamos todos vocês. E você tem categoria, né? Porque é filho do Irmundo, né? Que orgulho, viu? Que orgulho. Valeu, Tonicão. Um abraço, um abração para o Irmundo também. Excelente Natal para você e um ótimo fim de ano. Para todos nós. Que 2020 seja maravilhoso para todos nós. Muito bem. Está aí, portanto, o nosso podcast de hoje com ele. A estrela maior do rádio esportivo brasileiro. O número um para mim sempre. Antônio Edson. Amanhã a gente volta com mais um podcast aqui pelo Rápido no Ar. Um grande abraço a todos. Tamo junto sempre. É pimba!